E aí, meu irmão, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e dessa vez mais um vídeozinho sinistreza pra vocês. Galera, no vídeo de hoje o bagulho bombou, meu irmão. O bagulho bombou porque chegou o tão sonhado dia 19, cara. Dia 19, o bagulho do Crono chegou tudo, vocês estão vendo aí, malandro? E ainda tem um monte de informação importante pra vocês, muita coisa de graça. Por que de graça? Até injeção na testa, malandragem. Então a parada é a seguinte, antes de começar essa bagaça eu preciso da ajuda de vocês. Olha só, hein? Um monte de informação de graça, um monte de cor de graça aqui. Eu preciso da ajuda de pelo menos aí 2 mil likes. Porque eu sempre tô trazendo dica pra vocês aqui. Sempre tô trazendo macete, forma de você ganhar um monte de coisa, diamante, skin, tudo free, meu irmão. Então se você quer tudo de graça aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o likezão, a nossa meta de 2 mil likes, beleza? Hoje, como eu falei, tá chegando aí. A batalha começou, torna-se uma lenda. O bagulho do Crono, só dia 19. Então, ó, primeira coisa, tu já pega uma recompensa de login aí. Já ganhou uma arma boladation de graça, beleza? Primeira coisa de gracinha aí. Aqui em cima, quando tu clica, tu já coleta isso aqui também de graça, beleza? Temos aí as recompensas do Crono que tá rolando aí, já expliquei em tudo que é vídeo, essas bagaça, beleza? Tem algum, ó, arquivo Crono, algumas coisinhas novas chegaram, só você clicando aí e assistindo. Obtenha o Crono. Aí entra a parada que eu queria dizer pra vocês. Olha só, um diamante, você faz a recarga aí, você ganha do Cristiano Ronaldo, certo? Você ganha aí o Cristianão, que é o Crono, ele aí, ó. Ó, o Cristiano, sim! E você ganha com 500 o carrinho. Primeira coisa, eu sempre faço live toda quinta-feira. Ontem não era quinta, mas eu fiz uma live ontem. E aí, duas pessoas ganharam um sorteio e duas pessoas ganharam o campeonato. Então, cola aqui porque eu vou fazer a recarga pra elas hoje. E aí, automaticamente, ela já vai ganhar essa parada aqui, fechou? Só que aí eu vou te explicar uma coisa. Você vai fazer a recarga do Cristiano Ronaldo? Não faça hoje, eu vou explicar. O Cristiano vai até o dia 22, tá vendo aqui? Até o dia 22. E no dia 21, olha aqui, ó. No dia 21, vai ter uma recarga em dobro, 100%, meu irmão. Lá no site Recarga Jogo, que é o site da Garena, por fora do Free Fire. Então, meu irmão, se você recarrega 10 diamantes, você vai ganhar 20. Se você recarrega 1.000, você vai ganhar 2.000. Então, como ele vai ser no dia 21 a recarga, tá vendo aí? É em dobro. E o crono vai ser até o dia 22. Então, meu irmão, além de você ganhar o dobro de diamante, você ainda ganha o crono. Então, não dá mole, galera. Espera pra fazer a recarga. Não vá com sede ao pote fazer a recarga agora, beleza? Segura aí um pouco, pequeno gafanhoto. Essa é a primeira dica que eu dou pra vocês aqui, tranquilo? Agora, quem quiser comprar aí o pacote completo, tá custando R$ 999 aí. Eu acho que não vale a pena por enquanto não, galera. Eu seguraria essa bagaça, pegaria só o crono ali e depois compraria o pacote sozinho quando ficar mais barato. Essa é a dica que eu tô dando pra vocês, ó. A recarga eu acabei de falar. Tá rolando também um royale natalino que você compra aí, ó. Roda o royale aí, ó. Roda, roda, roda pra ganhar o bagulete com as skins de Natal. Até aí tudo bem. O emote do maluco aí, ó, do bangá. Vamos dançar, vamos dançar. Bangá, bangá, bangá. Beleza, esse bagulete aí, tranquilo. Aí você fala, acabou, Adriano? Claro que não, pequeno gafanhoto. Olha aí, ó. Reservar os bagulhinhos de Natal, que é o próximo evento. Já vou falar desse evento aí. Tem o prédio login aí, ó. Você já coleta o bagulete. Até aí tudo bem. Vai na operação crono, meu irmão. Tem o login do crono. Já ganha uma mochilinha do CR7. Vai no login acumulativo. Já ganha aí, ó, cinco diazinhos. A motica. A motica do Cristiano. Cliquei aqui, ó. Já coletei tudo. Agora, se você não coletou tudo, não se preocupa. Vai fazendo o login que isso aqui vai até o dia 24, beleza? E aí, entra a questão que eu falei pra vocês. Olha só. Vocês lembram desse eventozinho aí, ó? Lembra desse evento que com 600 mil a gente ganhava o bagulho? Com um milhão a gente ganhava essas paredes de gel? Aí ganhava isso aqui com a final? Que deu uma confusão tremenda. Vocês lembram disso? Então, galera. O que que acontece? A gente não ganhou. Sim, a gente não ganhou. Porque teve um bug. A galera já tinha falado isso. E a respeito desse bug, eu vou falar aqui pra vocês agora. Olha só. E de acordo com o Free Fire Brasil aqui no Twitter, cara. Aproveitando que eu tô falando do Twitter, me segue no Twitter aí. Adriano Flores RJ, beleza? A gente entra aqui, ó. E olha só. O número de IPCV do inglês, pico de espectadores simultâneos, para as Américas, Ásia e EMEA séries da EVA foram atualizados no Sports Chart no dia 17 de dezembro. devido a um erro de contagem de espectadores do YouTube, que afetou muitas regiões. Aí, ó. A Garena verificou com o YouTube e podemos confirmar que os três campeonatos têm alterações. O número de IPCV do FFCS, que é o da Américas Series, né? No canal do Free Fire Brasil no YouTube, está entre os afetados. O número foi atualizado para 613 mil. Aí você vai falar, putz, meu irmão, 613 mil. A gente não conseguiu, meu irmão. Ferrou Bahia, 613 mil só. No máximo que a gente vai ganhar, de acordo com a imagem aqui, ó, é esse bagulhete aqui de 600 mil. Calma, pequeno gafanhoto, porque tudo tem uma solução. Dá uma olhada aqui. E aí a Garena falou o seguinte, de acordo com o Free Fire Club, dia 18 aqui, ó, saiu a informação de que foram 613 mil e 362 mil aí na plataforma do Boiá, totalizando 975 mil. Então quer dizer o quê? Nós não ganhamos mesmo, meu irmão. 975 mil. A gente não completou. Dá uma olhada aí, ó. Não completou. Mas calma, pequeno gafanhoto, que nem tudo está perdido. A gente não ganhou a parede de gel, mas a gente ganhou 600 mil, correto? Então, mas aí o que a Garena fez? A Garena aí, porque muita gente criticou a Garena, muita gente reclamou, a Garena vai dar aí, ó, prêmios de boas festas. Então o que vai acontecer? A gente não vai ganhar a parede de gel, beleza? Não vai ganhar. Mas nós vamos ganhar as salas personalizadas e o emote. Sim, meu irmão. Logo para ganhar. No dia 26 aí, nós vamos ganhar as paradinhas. Olha aí, ó. No dia 22 da 29 vai estar rolando a coleção de Natal. No dia 23, a troca de token. Então eu vou mostrar para vocês aqui o calendário completo. Dá uma olhada aqui, ó. Isso tudo aqui é o que vai rolar. E esse aqui é o evento de Natal, galera. Não tem nada a ver com o Crono, não tem nada a ver com nada. É o evento de Natal. E aqui a gente traz informações aqui, ó. Recompensas por View ao vivo. Então, ó, vamos ganhar, meu irmão. Vamos ganhar. A parede eu não tenho certeza ainda. Estou no aguardo. Mas a princípio, vamos ganhar o emote. E vamos ganhar, sim, esse bagulete das salinhas personalizadas. Então eu vou mostrar aqui para vocês para confirmar tudo. Olha só. Ao total são 17 prêmios que a gente vai ganhar aí em dezembro. Agora, galera, de graça. Porque de graça tem a injeção na testa, meu irmão. Eu nunca entendi esse ditado. Não, de graça a injeção. Eu não queria tomar uma injeção na testa. Mesmo que fosse de graça, eu paga. Mas vamos lá. Ó, os prêmios de graça são Operação Crona, a mochilinha e o bagulete, a caixa de loot aí do portal dimensional, beleza. A motinha que eu já falei para vocês. Vai estar rolando aí também, ó. Como eu já falei para vocês, a machetezinha e o bagulete. Beleza. Ó, vai estar o pacote de boas festas aí que vai começar na terça-feira, dia 22. Vai entrar esses prêmios aqui também. De graça, o tuk-tuk, o trenó e a mochilinha. Vai estar aí esse bagulete, mais essas coisinhas. Além do personagem de graça, que eu já falei em vídeos anteriores. Se você não clicou, não viu, clica aqui em cima na direita. Clica aí, que você vai poder escolher entre o personagem de graça. E no dia 26, log para ganhar. Logando, você já vai ganhar as 10 salas personalizadas aí. E vai ganhar os tickets diamantes também, cara. 99 tickets diamantes que você vai ter chance de ganhar no dia do Natal. Então, galera, a parada é a seguinte. A Garena, para diminuir o problema, ela vai dar para a gente algumas coisas. Mas a sala personalizada vai vir. Meu Deus, eu não tenho certeza ainda da parede de gel, mas a sala personalizada vai ter sim. No dia 26 do 12, fechou? E também temos a loja misteriosa. A nova loja misteriosa vai estar chegando aí e vai estar o tigre galinha. Mano, eu nunca entendi isso, cara. Olha isso, cara. O novo dino galinha. É um dinossauro meio galinha. E ela é meio rara, porque ela só chegou há dois anos atrás aí. Então, vai ser uma coisa bem legal. Vai estar chegando o dino galinha. Não há informações ainda quando vai ser a loja misteriosa, mas a princípio vai ter. E vai ter também o dino tigre. E esse é um dos motivos por eu estar com o dino tigre aqui. A minha skinzinha do dino tigre já coloquei para mostrar para vocês, galera. Então, basicamente, são essas informações que a gente vai ter. Vai conseguir essas paradas todas. Então, vamos ficar na guarda. Vou sempre trazer informações para vocês aqui. Então, não dá mole, meu irmão. Não dá mole, pois você vai poder ganhar isso tudo, meu irmão. Eu notei que eu faltei de explicar também sobre o drop aí, ó, de token pós-partida. Então, você joga as partidas aí, ó, e você pode pegar também a machete do Crono, né? Eu falei lá que ela estava de graça, mas eu não tinha explicado aqui. Então, é isso aqui, ó. 14, você consegue aí pegar. Mas, essa parada vai até o dia 20 do 12. Então, é hoje e amanhã. Jogue partida para pegar a machete do Crono. Por último, mas não menos importante, queria agradecer aqui, ó, a Irana Fagundes, o Bruno FF, o Bruxo FF, o Yuri Lizotti, o Vitinho Games, o Matheus Murilo, o Tropa do FF, o Rikai, o Márcio Free Fire, o Igor Humberto, todos esses aqui foram membros, e também o Meireles Meireles, eles entraram de ontem para hoje. Eles viraram membros de ontem para hoje. Então, muito obrigado a todos vocês. E o Luciano FF, aí, o Diogo Silva, o Gustavo, todos esses aqui são membros do canal. Então, muito obrigado a todos os membros, de verdade. Se você quer ser membro aqui do canal, tem várias vantagens, cara. Você ganha aí, ó, na live, você ganha a chance aí de entrar antes de todo mundo. Ganha chance não, você recebe a senha para entrar antes de todo mundo. Então, você ganha também emote, você ganha medalha, a live fica exclusiva para os membros, só os membros podem assistir a live depois. Então, clique aqui embaixo em Seja Membro, clique aqui embaixo agora, ó. Seja Membro do canal, porque tem várias vantagens. E lembrando que a live é toda quinta-feira, 5 horas da tarde, beleza? Então, é isso, galera. Vamos dar o like, se inscreve no canal. Mostrei para vocês. Mano, eu te juro, são 17 coisas de graça aí nos eventos de Natal, inclusive as salas personalizadas. Então, galera, não na mole, tudo de graça, de graça aqui no canal. Então, se inscreve, ativa o sininho, dá like no vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para você. E até amanhã com mais um vídeo. Valeu, falou e tchau. E aí, falou e tchau. E aí, falou e tchau.